Música 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 Márcio Santoro é o nome dele Uma história Longa Um caminho longo percorrido para chegar Ao Olimpo da publicidade Brasileira O prêmio Caboré 2006 Ele é indicado Está muito nervoso, não dorme a noite Está com problemas de Vou falar isso que é uma coisa meio íntima Dele, mas ele está com problemas também Tá louco velho Ah, isso dá certo na TV, mas na internet Ah Fica aí fazendo essa f*** Música 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 Música